E aí galera do canal, tô aqui mais uma vez fazendo um vídeo aí pra vocês E o vídeo de hoje vai ser fazendo uma armadilha pra pegar camarão Uma armadilha fácil, simples, ou tá batendo foto Esse vídeo aqui vai ser um vídeo explicativo por foto Porque é muito simples mesmo pra não ficar longo, não ficar chato Que eu sei que vocês não gostam de longo, que fica logo chato, aí vocês logo tiram E não dá pra explicar nada Então vai deixando seu like aí que o vídeo tá ficando top Outra coisa galera, vou deixar aqui na descrição do vídeo Uma isca aí boa pra tá colocando dentro da armadilha, pra pegar muito camarão aí Vou tá colocando na descrição do vídeo Esse é o primeiro link lá que vocês verem, vocês cliquem em cima Pra vocês vão lá ver um vídeo bom E aí 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 E aí